Eu vou trazer uma tragédia em família, um homem é suspeito de ter matado os dois filhos pequeno e a própria mulher a facadas, uma chacina familiar. Na sequência, ele tira a própria vida. Parentes acreditam que o rapaz tenha sofrido um surto. Meu Deus do céu, já acompanhamos várias chacinas, mas como essa, uma chacina familiar, aonde ele mata. Ele também tirou, a família inteira, todos aí, já sem vida né Mari? Já confirmado então, todos mortos naquela foto que nós estampamos. Ele mata os filhos e mata a esposa e depois ele tira a própria vida. Meu Deus. Vamos ao local, tragédia me chamando. Olha lá, essa família inteira morreu. Esse rapaz de óculos aí é o que matou os dois filhos. Quando passar a foto de novo, você frisa a foto? É, porque ela está passando rápido. E eu quero ver direitinho o rostinho de cada um ali e até para o pessoal de casa entender que o rapaz é que matou. Aí ó, olha lá, duas crianças, um casal de filhos, olha lá, um casalzinho de filhos. Ele mata os dois filhos, mata a mulher e depois tira a própria vida. Coloca no ar. O barracão dos fundos de uma casa, que fica no setor Jardim Botânico, em Goiânia, foi o cenário da tragédia. A mulher de 23 anos e o casal de filhos, de 7, 3 anos, foram mortos após serem trancados no local e atacados, afacadas, por o Júnior Costa e Silva, de 38 anos, marido de Tatiana e Salles e pai das duas crianças. Foi muito rápido, ele aumentou o som e aí ele já tinha matado as criancinhas. Ela, né, ouviu a criança falar assim, socorro. A tia dele saiu daqui e foi ali chamar o irmão para vir prestar socorro. Só que quando chegou já sentava tudo, pôs a corda no pescoço, aí o menino chegou, tirou ele da corda, pôs ele no chão e veio a óbito. O homem era frentista e a esposa atendente em uma padaria e tinha acabado de chegar do trabalho quando foi atacada junto com os filhos. A informação é que o homem atacou primeiro a esposa, que estava na cozinha. Depois, esfaqueou os filhos na sala e no quarto. E em seguida, tirou a própria vida na sala do barracão, onde vivia com a família há mais de oito anos. Do tempo que ela saiu do serviço até essa tragédia toda, foi umas meia hora. O bombeiro pediu que eu entrasse para ver se as crianças, a mãe ainda estava viva. Aí a hora que eu entrei, ela já caída, o vizinho tentando ver como é que ela está bem do lado de fora e a menina caída na porta do quarto. A família de Júnior Costa desconfia que ele tenha surtado. Ele tem, né, problema mental. E aí deu um insulto nele. Já vinha apresentando algum sintoma de que ele estava bem? Já. Aí a gente já vê o jeito dele, né, quando ele fica assim, né. Ele chegou do serviço com os meninos dele, né, do colégio, e ele foi lá na padaria, lá, né, para buscar a mulher dele, a esposa, né. Mas eu acho que ele já estava de plano já, né. Mas eu acho que ele já estava de plano já, né.